O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade, vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. A situação em questão que é trazida por Marcos, a lembrança que ele traz desse episódio da vida de Jesus, é a incredulidade. Jesus era cercado de pessoas curiosas, até mal intencionadas, como nós assim escutamos. Para quem não quer crer, nenhum sinal vale. Fazer a opção de fé está dentro daquilo que a gente entende como liberdade. Deus nos deu a liberdade. E o mau uso da liberdade pode até afetar a nossa fé. Quem opta por viver uma vida afastada daquilo que Cristo ensina, tem de alguma forma uma vida um tanto superficial. Os fariseus aqui eram muito superficiais. Eles queriam sinal pelo sinal, sem nenhum comprometimento com Cristo. O que a gente poderia também entender, eles queriam um espetáculo da parte de Jesus. E Jesus Cristo percebeu que não faria nenhum sentido prover a eles um sinal. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Antes desse capítulo, aconteceu a multiplicação dos pães. E ali, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, estavam ali cercadas e motivadas da fé. E Cristo realiza ali o seu sinal, o seu milagre. Mas, diante de pessoas que estavam abertas a experimentar com comprometimento aquilo que Jesus Cristo haveria de mostrar. E ele realiza o milagre. E aqui, ele percebe a falta de fé e a atitude dele é muito prática. Ele entra de novo na barca e se dirige para a outra margem. Ele vai à busca, vai à caça de pessoas que, de fato, querem se envolver com o projeto de Deus. Quem não tem profundidade vive uma fé semelhante à onda agitada pelo vento, como nós escutamos. Tem outras motivações e não é a palavra do Senhor. Quem vive uma vida sem profundidade é como a planta, como diz a própria leitura, que tem um tempo muito limite, uma vida muito curta, pois não aprofundou as suas raízes na terra, não se deixou, não se permitiu cultivar essa semelhança, essa comparação que o evangelista, o autor sagrado diz aqui, se assemelha à nossa vida. Nós precisamos ser radicais na vida de fé. Quem é radical tem uma raiz aprofundada, tem solidez, tem firmeza. Nós temos que nos colocar diariamente numa vivência profunda da fé. Quando falo de profundidade, eu estou lembrando também Jesus Cristo quando diz a Pedro, aos apóstolos, e de, para as águas mais profundas, tenha coragem de se envolver, se comprometer de corpo e alma com a minha proposta. Tenho certeza que a tua insistência na piedade, na eucaristia, e perseverem nisso, te dá essa oportunidade de aprofundar-se na fé. Quem se aprofunda na fé, no evangelho, ao modo de Tiago, como nós escutamos, recebe de Deus a sabedoria. A fé nos torna sábios, diante da vida. A fé em Jesus Cristo nos traz clareza para as nossas vidas. Se a nossa fé estivesse presente em tudo, penso na humanidade, sem toda a gerência, seja no âmbito político, econômico, na lida da casa, se de fato fôssemos fiéis à palavra do Senhor. Se tivéssemos profundidade, viviremos muito melhor. Existem aqueles e aquelas que se declaram homens e mulheres de fé, mas só instrumentalizam a religião, vivem superficialmente, que trazem as vantagens dessa suposta confissão de fé. Esses não se fazem sábios. E o pior ainda, por conduzir o povo diante dessa má intenção, leva a humanidade, leva os seus também, ao declínio, ao erro, à falência total, até a morte. Portanto, não sejamos pessoas cristãs superficiais, cristãos que vivem a caça, à procura de uma fé do espetáculo, do sinal pelo sinal, sem um comprometimento com a palavra do Senhor, sem um envolvimento. E Deus, com esses mal intencionados, Ele se afasta. Jesus se afastou da má intenção desses fariseus. Deus se retira da presença daqueles que têm outras intenções. Mas não sejamos nós. Essas pessoas que vão experimentar esse Deus, esse Jesus, que se afasta de alguma forma por nossa falta de reta intenção. Que a fé, que a sabedoria, que o comprometimento, sejam renovados nessa Eucaristia, na nossa vida de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amós Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti